Música Aquelas músicas, né, que... Saiu louco, não passa nem Wi-Fi Verdade Bom, galera, é o seguinte É terror Lúcia Joaquim Quê? Lúcia Joaquim Esse é o nome do jogo Será que é isso aí que é a Lúcia Joaquim? É, ué Nossa, começa com a porta, anda abriu Tem uma mulher aqui, moleque É uma tal de Joaquim Lúcia Lúcia Joaquim Uma mulher de saia branca Tipo a noiva A noiva do... 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 do terror Sério? O cara não corre, velho Ó, ó Onde, parece que tá manco É, o cara não corre Ó, o trovão Peraí aqui, abre Não Isso aí é louco, eu tô ouvindo uns cochichos Com umas vozes de fundo Quem que é? Não é o Douglas Risada, mano Ai, é a doida lá, moleque Abre aqui É, vem Olha lá, olha lá, galera Eita, maluco Peraí, trovão Peraí, agora não Abre aqui Banheiro É, não vai ter uma câmera no banheiro, né Ou vai Não sei Opa Tem nada não Cara, eu adoro esses jogos indies É muito bom isso aqui Negócio é doido, mano Não tem graça não Quem que tá aí? Caraca, mano Ó, bicho vindo, moleque Caramba, galera Vocês viram isso? A Lucinha, a Joaquinzinha Nossa, tá braba, hein Véi, mó, cagaço Vambora Bora, coragem Vai morrer Não abre aqui, não? Se a senhora estiver aqui Ah, ali, ó Ah, dei a volta, ó Tem uma escada pra cá Vou subir ela, hein Pra cá Peraí Tá chovendo Tão na casa do Budonado Com a Joaquin Lúcia aí Opa Beleza, achei uma São quantas, será, hein? Mano do céu Peraí Lúcia, tá cagando, hein Minha filha Onde é que eu tô? Onde que eu vou? Peraí, tem câmera aqui? Câmera, cadê, cadê? Achei, achei Pra nós aí Aqui é o quê? O que é isso? Aí, galera Vamos pra cá Pra direita aqui, ó Vamos ver o que tem aqui Eita, não quero nem ver Quero nem ver Aí, ó Três, beleza Lúcia, minha querida Fecha a porta Trovão do caramba Peraí, mano Ah, não Ah, não Eita, galera Ela tá aqui Até a volta Não tô entendendo nada Que? Que que é isso? Acho que eu vou descer agora, hein Vou descer, vou descer Caramba, fugir dela? Claro Ah, Joaquim do cão Ela tá aí, galera Mano, escapei Cagada Maluco Bicho não veio toda torta Aqui, desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Sai daí Cadê meu pau? Bicho não escuro Camperano Danada camper Vou cagar, socorro A Lúcia tá braba Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá Vamos pra cá Abre, abre, não abre aqui Ela tá ali, cara Peraí, Lúcia, pô Bom, aquela hora eu subi Vim aqui, eu vou reto aqui, ó Vamos ver o que tem pra cá Ah, aí, ó Mais uma câmera TechPix A mais vendida do Brasil Já peguei Aqui é o banheiro, né Ela não tá aqui, não Ah, só tinha atrás da porta Ixi, tá trancado Preciso de chave Pelo amor Lúcia Cadê a chave, hein, minha querida? Cadê a chave pro Dudu? Beleza Mais uma Nossa Senhora Aqui vai do outro lado Já vim aqui Ou não Baluco, uma cagaça aqui, véi A Lúcia tá braba Oi Nossa Senhora Ela tá rindo aqui, mano Ela não sabe se ela tá perto ou tá longe Danada pilantra Aí, beleza Mais uma câmera, três Quatro Quatro câmeras Ela vai começar a pelar agora Ela vai começar a pelar O que que eu faço? Vai, vai Bora Ih, rapaz Ih, rapaz Abre aqui Nada Vou voltar pra lá Vamos descer, vamos descer agora Vamos descer agora Desce, 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 desce Vamos descer, vamos descer Vamos pra cá Sai daí, Lúcia, sai, sai Que que é isso? Que isso? Tá de shit, Lúcia, tá de shit Qual é que pode? Escapei dela, olha que a bossa agora Caramba, escapei, imitei agora Ai, 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 ai Beleza Cinco câmeras, cinco câmeras Opa Seis, seis Ai, caramba Essa porta aqui tá arrombada Eu vou meter o pé Que barulho foi esse? Eu tenho que ficar esperto com a Lúcia, hein Mas... A Lúcia... Ai, ai, ai Olha lá, anda aquele canto de novo Camperano Fica aí, tontona Fica aí, tontona Fica Tá uma porra Cadê as câmeras, vem? Ajuda aí, galera Cadê as câmeras, socorro Eu tenho que olhar em cada canto Essa casa fedida aqui Nossa Fui ninja agora, hein Cozinha me pegou Ela tava aqui, ela tava aqui Um Dois Três Foi E agora? Será que ela tá atrás? Não sei Eu vou de costa Eu vou de costa Mano, que sorte que eu dei agora Muita sorte agora Abre aqui, abre aqui, abre aqui Ô câmera danada Aparece pra me pegar Mano Socorro, tô travado aqui Que derra, que derra Ah, peraí Olha lá, tá lá Na nossa frente Ah, Joaquim do Cão Eu vou subir, eu vou subir, mano Aqui embaixo não tem nada Eu vi tudo ali Nossa Tem que ser ninja aqui Tem que ser flash rápido aqui Véi Ela camperando num cantinho Ah, danada Come daqui Não, peraí Ah 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 Hein Do nada Tá de hack Oxe, galera Me roubaram Fui roubado Ô, o que aconteceu? Ô, Lúcia O que você fez, Lúcia? Bora Olha o trovão Aí, aí, aí Três Mais uma E ela tá rindo Ela não para nunca Até agora eu não vi ela, não Ela tá sumida, hein, galera Ela tá sumida Ela sumiu Complicou Maluco Viram isso? Meu Deus do céu Peraí, olha lá Toda tortona A coisa me pegou É, mano Se não for rápido Ela pega Ela dá o pote Quem? Olha lá Não, peraí Olha lá Fecha a porta Fecha a porta Cinco, beleza Olha lá Olha lá Vem Sumiu Tá fugindo, meu parceiro Lucinha Dá-lhe cinzinha que eu vou no banheiro Tá bom? Ah, peraí Não, tá, tá, tá Vai, sobe, sobe, sobe Eu vou lá em casa Nossa, nossa Maluco Peraí Galera Falou o que é disso aqui Ah, Lúcia e Joaquim Ah, minha filha Galera, socorro Sete câmeras Sete E agora, mano Cadê a outra? Nem vi, não Nossa senhora Nossa senhora Galera, galera Galera, galera Me ajuda Faltava uma só Uma, uma Caramba, caramba Uma surpresa Surpresa, Lúcia Bom, galera É o seguinte Falta duas É do nada, bicha Beleza Sete Nossa, do nada Ah, para Bom, galera Eu vou nessa aí Namora, fui roubada, hein Faltava uma só Pra uma, uma Umazinha Ah, Lúcia, danada Meu robô aí, hein Tá de hack, tá de shit Eu vou nessa aí Até outro dia